Minas Gerais está interditado o posto de combustível que despejou cerca de 1.800 litros de óleo diesel no Rio Doce. Técnicos e policiais militares do meio ambiente estiveram no local para realizar uma perícia. Por conta do acidente, a distribuição de água em Governador Valadares está parcialmente interrompida. Mais uma vez, sofre o Rio Doce e sofre a minha querida Governador Valadares. Na tela. As bombas do posto de combustíveis onde aconteceu o acidente que causou o vazamento de óleo diesel amanheceram lacradas. O estabelecimento estava com a licença ambiental vencida. O Supran tomou também medidas administrativas como a lavratura de um alto de fiscalização e a consequente autuação do posto numa multa de aproximadamente 27 mil reais. O posto foi interditado, as atividades foram suspensas até a regularização ambientalmente do posto. Técnicos do Núcleo de Emergência Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente fizeram uma perícia no local com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente. O advogado do posto acompanhou os trabalhos. Ele não quis gravar a entrevista, mas explicou que orientou o cliente a não assinar o alto de infração. E disse que vai procurar o Ministério Público para tentar resolver a situação. O empreendedor tem a opção de entrar com o recurso, com o alto de infração. Se ele não entrar, a multa transita é julgada e aí é emitido um DAE para o pagamento. Ainda de acordo com o advogado, o posto está ativo há 25 anos. E desde junho do ano passado, a empresa está tentando renovar a licença ambiental. O acidente aconteceu no fim da manhã de sexta-feira, neste tanque. Uma empresa estava fazendo teste de estanqueidade para verificar se havia algum vazamento. Quando um cliente que estava abastecendo, deu uma ré no carro e bateu no equipamento que fazia o procedimento, provocando o derramamento de óleo diesel. Segundo o advogado do posto, 1.800 litros de combustível vazaram do tanque. 400 foram retidos a tempo, mas o restante escorreu pela boca de lobo e atingiu a rede pluvial. No mesmo dia, o SAI interrompeu a captação de água na estação de tratamento central e em mais duas etas da cidade. Parte do abastecimento já foi normalizada. Paralisei a estação até por precaução, porque ela está amontante de onde foi feito, de onde passou esse óleo. Mas as estações de São Vitor e recanduções estão paralisadas até a gente ter a completa situação, se permanece ou não o óleo ainda na água do Rio Doce. A situação da captação de água deve ser totalmente normalizada até na próxima quarta-feira. Enquanto isso, a recomendação é economizar. É economia de água porque o abastecimento está sendo regularizado. É, e aí, enquanto não regulariza, mais uma vez, quem sofre são as pessoas que não podem, não têm acesso direto aí. E aí não tem nada com isso pra começar. Mas que não pode comprar aquela água mineral no galão, né? Que fica dependendo aí somente da estação de tratamento do município. Já passou da hora, de coração, já passou da hora da Prefeitura de Governador Valadares criar uma estratégia realmente de preservação do Rio Doce. Principalmente porque ele vai lá no Espírito Santo e já ultrapassa a Leymar. Aquele problema de Mariana, por exemplo, caiu lá em Abrólios. Falavam sobre isso hoje pela manhã. E acabou, né, gente? Como é que o assunto acabou, né? Mariana, acabou o assunto. Ninguém fala mais sobre isso. Agora eu quero falar de um...